Gosto muito dela e gosto da autenticidade. Achei ela uma mala, mas gostei. Eu prefiro nem sair de casa. Eu também não saio não. Outra coisa, essa moça não usava calcinha. Não tinha gaveta de calcinha no closet. Toda vez que alguém aponta uma câmera pra mim. Oi gente, voltamos aqui com mais um episódio no YouTube, reagindo e... Hoje a gente vai reagir a tendências dos anos 2000. Estão já preparada pra gungar, porque eu detesto os anos 2000. Eu tô preocupada também. Isso porque a Julia quase não viveu a época, né? Porque nasceu praticamente nos anos 2000. Nasci em 98, tinha aí dois anos no início dos anos 2000. Mas a gente tem o dedinho pra falar aqui. Não, tem uma coisa que a gente tem, é licença poética pra falar. Ansiosa, bora. Bora, tendências dos anos 2000, tá. Agora. Tô nervosa, tô nervosa também. Ai meu Deus do céu, não me desce. Não, e posso te falar? Tá voltando essa tendência. Vestido por cima de calça. É da Disney, Matheus. 100% Disney, mas eu queria dizer que essa tendência está voltando. E eu já vi. A gente já falou, gente, já falou até. Eu não vejo sentido. Eu acho que depende muito de como é usado. Nesse caso aqui, que você tá vendo que é uma coisa verão ou bico fino. Ai, que nojo! Podia ser melhor. Hoje a gente dá pra fazer umas coisas melhorzinhas com essa ideia. Eu concordo, mas assim, eu não vejo qual é o sentido, qual é o fundamento, a funcionalidade. Parece uma bata, né? Parece. Parece uma batinha. Eu acho que esse é o start. Talvez uma bata que seja mais longa. Mas eu não gosto. Mas misturou muita coisa aqui. Esse bico fino com essa calça com a boca um pouco mais ampla. Esse vestido verão. Agrediu a moda essa época. Bom que é bonita, né? Ai, eu amo ela. Ela é linda demais. Ela é perfeita. Mas nojenta. A tendência é podre. Next. Não, sua querida. Sua amada. Minha irmã. Eu sou a irmã da Miley, pra quem não sabe. A tendência dos boleirinhos. Essa é outra que já voltou. Já é realidade. Cintura baixa aqui. Cintura baixa, boleirinho. Eu tenho uma frição do... Do cos. Como que é o nome disso aqui? Barguilha? É barguilha? Do zíper? Não sei. Então, mas assim... Desse tamanhinho. Nem devia cobrar o zíper. Gente, se tem uma coisa que eu acho que deveria ser penalizado, que é usar calça esquina. Não! Calça de cintura baixa. É mentira. Calça de cintura baixa. Mas acho que o fogo aqui é esse boleirinho. É o boleiro. Coisinha feia. Eu detesto o boleiro, mas hoje já tem melhores. O boleiro voltou super. Não, tá repreendida. Super voltou. Nunca usei na época e também não irei usar hoje. Eu usava na época. Eu lembro que minha mãe ainda fez um de tricô pra mim. Não, minha mãe, graças a Deus... Não, mas era horroroso. Graças a Deus, minha mãe me privou de muitas tendências. Ela falou assim, não, você não vai usar isso. Sabe. Então, eu sempre fui muito básica. Então, essas coisas eu nunca usei. Ah, eu era chumbrega. Mas isso aqui é muito Disney. A Disney influenciou muito... A Disney agrediu a moda dos anos 2000, gente. Tudo culpa da Disney. Disney editou todas. E ela tá usando até uma... Uma chokerzinha, né? Eu já usei. Não vou dizer que não. Imagina, até 2015 eu usava. Na verdade, eu usei na faculdade. Aí, ó, pesou. Eu xingaria de brega. Mas é que isso voltou ali em 2000 e... Não. Voltou, voltou, voltou. Não. Eu usei. Eu tinha várias. Que coisa noj... Aí tem várias coisas problemáticas. A gente começa com a tendência das boinas. Eu tô olhando a trança. Mas eu não vou falar nada sobre as tranças. Usa quem quer. É de bom tom. Não. Mas se quiser usar, usa. Outra coisa que é tendência. Body chain. Também voltou. Body chain é as joias na cintura. Ah, eu tinha um bigoradinho assim. Não, não dá. Não, não dá. Não, é só correntinha aqui. Só pra dar um charme. Eu chuto dizer que a Christina Aguilera é a pessoa mais brega dos anos 2000. Nossa, mãe, o que ela tá usando aqui, hein? E esse patchwork de jeans? Tem cara de trabalho de faculdade isso aí. A calça não cabe nele. Tá caindo muito. E boina, gente. Por favor. Combinado, né? Com a calça. Borboleta era muito tendência nos anos 2000. Não, muito. Ai, eu não vou falar nada. Todo mundo tinha aquela... Eu tenho uma tatuagem de borboleta. Mas é que voltou, né? Esse talvez seja o mais problemático da lista. Nossa, eu duvido que vai ter algum look. Eu só fiz uma cara ali. Eu duvido que tenha um look que supere tudo. Que seja pior que esse. Nossa, o que é isso? Vai conseguir nos piorar. Não, eu retiro o que eu disse sobre a pessoa mais brega dos anos 2000. Será que a Christina Aguilera é a Ashley Tisdale? Puta merda. A botinha. Não, gente, a família não dá. Eu amo ela. Eu acho que a tendência aqui é a sainha. Essa bolsa de paiteiro. Esses paiteiros grandes eram muito tendentes. Esse negócio aqui, qualquer. Muito ruim. Esse pessoal no red carpet, eles eram muito, muito, muito bregos. O que é esse sapato? Eu prefiro andar descalço o resto da minha vida do que usar o sapato dele. Acho extremamente brega esse tampa camuflada. Eu gosto, dependendo da peça. Se for um macacão que vem com essa ideia mais, assim, próxima. Mas é que assim, não condiz a história. Ela tá tipo, sou parte, mas sou rebelde. É, mas eu acho que esse é o objetivo. A franja. A franja. Horrível. Na verdade, nenhuma peça aqui, Sal. Nenhum? Não, nada. Nada. Nada, nada. Agressora da moda. Não gostei de nada. Essa aqui tá super safe. Tranquilíssima essa. A tamanca é um problema. A tamanca com a meia... Gente, eu quero comentar um creme. Pra mim, uma meia, ela tem que ser ou soquete, que é aquela que não aparece no tênis, ou cano alto. Se for o meio caminho... A minha é qualquer. Ela é alta. Se ela for o meio do caminho, nem use. Ainda mais assim, com esse tipo de coisa. Ainda mais com tamanca. Mas é tão linda, né? Brasileira, né? Bonita, né? Assim, ó, tem a tendência da sobreposição de blusa. Ah, é Disney. Voltou já. Só que tem uma cara de malhação, não tem? Não, mas totalmente malhação. É malhação? Carinha de malhação. Desculpa, eu sou ignorante. Assim, não tá ruim, mas assim, pra época tá bom. Tá básica, pra época. Não, super tranquilo. Pra época tá básica. Tá acessível para o brasileiro da época. Olha as coisas que a gente viu anteriormente. As gringas, elas... O brasileiro está saindo na frente nos anos 2000. Assim, linda, né? A pele. Bonita. Natural. Acho linda. Ai, eu gosto. Eu gosto. Eu amo brilho. Usaria nem com uma arma na cabeça. Mas eu gosto do conceito. Sabe quem usou um igual? Já de picom na festa de 18. Ela tá segurando a bolsinha? Uma bolsinha. Parece bolsinha de manicure, minha mãe tem. Kendall Jenner, super usaria. Eu não posso, porque a teta é grande, né? Não, mas se eu fosse rica, eu usaria. Mas o cabelo tá asqueroso. A maquiagem também. Eu usaria sem a choker. E outra sandália. É que ela é muito comprida, né? Então, meio que não atrapalha tanto. Outra sandália. Não, mas eu gosto. Eu acho, assim, que se tem uma coisa que a gente pode elogiar dos anos 2000, é isso. O brilho. Eu gosto muito de brilho. O brilho. Ah, eu gosto do decote... Degogê? Degogê? Degogê, sim. Também super voltou esse decote. Sim, 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 sim. Aqueles slip dressinhos. Eu amo. Quero casar com um desse. Jura, meu Deus? Eu quero casar com esse desse. Porque o que vem, Claudia não vai casar, hein? Me mandem mim. Ótimo. Não dá pra mim, Daniel. Meia dos anos 80, é Jogô. Não dá pra mim os anos 2000. 30 centímetros de tecido? Olha o tamanho da saia, gente. Não é nem questão. Ela não é uma mini saia. Ela é um cinto. O cinto que ela tá usando é mais grosso. Mas sabe qual é a tendência que mais me chama atenção? A polaina. Eu usei polaina. Eu amo. Não, Claudia, não dá. Você faz balé? Não. Então não dá pra usar polaina. Mas eu sempre quis ter uma. Ó, não dá, gente. O recorte desse blazer é super... Nada que se conversa. Nada que se conversa. Sabe quando você tá, tipo assim, super atrasada? Acho que nenhuma pessoa, quando tá atrasada, consegue se bicha desse jeito. Eu prefiro nem sair de casa. Eu também não saio, não. Assim, linda ela, né? Como pessoa. Eu não acho, você sabia? Eu não acho. É a Ferg, né? É, não acho ela bonita, não. Ferg. Assim, gente. A saia, cinto. Horrível. A meia com a polaina. Duas meias, praticamente, né? Cropped escrito senhorita. Senheira, nem beira. Tem que falar com o seu cara. Senhorita. Senhorita. O blazer listrado. Ai, que porra, Paula. Não quero mais ver, por favor. Os acessórios gigantescos. A pulseira, ela parou no brinco aqui, né? Que é uma grossura. O rabo aqui, ó. Passa, passa, passa. Não quero mais. Não quero mais. Sabia que tem uma pessoa que eu não gosto, ela? Mentira. Outra, eu vou ser cancelada. Eu não gosto de ninguém. Não gosto da Taylor Swift, não gosto dela. Ai, não me passo mais, deixa eu legal. Ela. Mas eu gosto do estilo. Eu acho ela autêntica. Exato. Ela é muito fiel ao estilo dela. Tipo, desde 1990 até hoje. Claro que já tem várias versões da pessoa, né? Que a Bila Bini, ela morreu várias vezes. Ela foi substituída, você não sabe. E aí ela voltou. Então assim, eu gosto da estética, porque é a estética dela. Sim, não, ela é autêntica. Assim, é aquela coisa, usaria? Never. Mas ela é autêntica. Sim, eu gosto da regatinha, eu gosto. É, eu gosto da calça, não usaria nada disso. Mas pensa assim, se fosse uma calça cintura alta, dava pra usar hoje? Sim, 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 sim. Gosto. Gosto muito dela e gosto da autentidade. Acha ela uma mala, mas gostei. Next. Ai, gente. A Paris Hilton é a pessoa mais brega dos anos 30 anos. Gente, qual que é a pira de usar a calça na metade da bunda? Quer mostrar um rego. Só pode ser. Eu pensei muito pra achar uma palavra pra substituir. A bolsinha baguete. Parece a minha mãe andando na rua com a bolsa aqui atrás das costas. Eu não entendi. Não, nada pra mim é legal. A cintura baixa é um problema. Sabe quando você compra uma peça que ela é muito maior que o seu número aí? Quando você coloca, ela cai assim, fica parada no meio do caminho. É isso aqui. E outra coisa, essa moça não usava calcinha. Não tinha gaveta de calcinha no closet. Olha a outra roupa do vestido. Não tinha calcinha. Essa aí, não tem calcinha. O povo usava calcinha nos anos 30 anos. Não usa calcinha. Não usa, não. Era uma tendência ser calcinha. Mas o sapato provavelmente também é bem feia. Eu acho que é uma super carteirinha. É confortável, né? Não dá nem pra andar com isso aí. Não. O look, zero. Peço. A bolsa eu gostei. O cabelo dela é sofridinho, né? Sofridinho, né? Acabadinho, né? Tá pedindo. Nossa, gente. O cabelinho... Ela só rica, né? Mas o cabelinho... Rica. Ah, não. Tadinha. É verdade. Não vamos zoar. É difícil falar da Grit. Não vamos zoar. Toda vez que alguém aponta uma câmera pra mim. Boina super tendência nos anos 2000. Meu, é aquela coisa. Parem de usar boina. Parem de fazer a boina que tem... A blusa é a continuação? A blusa grossalha? Não, eu acho que é um vestido. É um vestido, Cláudio. É um vestido? O pior... A produção diz que é vestido. A calça foi dobrada até lá em cima. Até lá em cima. É uma leg indins. É uma leg indins. É bota, calça e vestidinho. O vestido com calça a gente já viu que era uma trend. Boininha, trend. Dá pra salvar alguma? Ela tentou fazer um monocromático ali, né? Tentou fazer um... É um... Uma combinação de... Um color block. Ela acertou nessa parte do color block. Podia tá pior. Podia tá pior. Isso é uma coisa dos anos 2000. Era tudo muito conjuntinho. Ah, eu usava. Eu gostava. Eu usava até hoje. O tênis verde, bolsa verde. Tudo bem. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou ali e veio até hoje. Mas o look zero. Mas o look asqueroso. Raposo. Nossa, não sei. Mas uma pessoa incrível, tá? Ótima pessoa. Eu acho ela ótima também. Vanessinha. Não, achei ruim. Eu usaria. Achei a cara da Bruna Lisa essa calça. Olha a calça. Bordada. Muito desenhadinha, com pinturas. Os trazinhos bem... Eu achei um trazinho legal. Porque tá bem sutil. Delicadinha. Tá ali, que a tendência é sutil. Eu achei a cara de luta de hoje. Eu também. Eu adorei. Eu adorei esse topzinho. Super atual. Queria esse topzinho. Assim, a calça de cintura baixa vem bem? Nunca vem. Mas é aquilo também, né, gente? É bonita porque ela é magra ou é bonita mesmo? Eu ia falar isso. Eu gostei do look. Eu achei o look bonito. Não, eu gostei. A calça poderia ser pra hoje, tá? Um pouquinho mais alta pra não ficar tão cintura baixa. Não, e outra coisa. Mas no Brasil... Mas no Brasil, a cintura baixa não é que nem nos Estados Unidos. Porque a cintura baixa dos Estados Unidos é lá abaixo mesmo. Ela é baixa. É, a nossa cintura baixa. Porque a nossa bunda é um pouco maior. Então a gente sempre... A estampa do cropped não vem nada bem. Dourado. Eu detesto dourado, sabia? Dragão. Ah, eu não digo não. Mas o look tá lindo, ela tá bonita também. Não, o look... Não gosto da pessoa, mas ela tá melhor. Não gosta? Eu não faço questão. Mas até eu não faço questão de nenhum. Que posso. Só da vibe. Se tá passando na televisão, eu passo. Enfim, gostei do look. Next. Acabou? Acabou, produção. Eu preciso muito... Será que vai sair? Eu tava muito segura pra acabar com os looks. Bom, depois de todos esses looks, né, dos anos 2000, vocês têm... Você percebeu a balada. É, você percebeu o caco. Alguns dão pra salvar, principalmente os brasileiros. Brasileiro mandando super bem. A gente manda. Super bem. Comentem coisas pra gente reagir. Pode ser anos 2000, pode não ser. O que seu coração mandar. Queremos indicações do que reagir. E além disso, já sabe, né? Like, segue nosso canal também, fica ligadinho. E comenta lá depois se a gente... Clica no ó. Joia. No joinha. Clica no joinha e no sininho pra receber as notificações. Sempre quis dizer isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta em breve. Beijos e amamos todos. Bye! Sem hate, hein? Hum.